Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Um grande abraço de hoje vai para a parecida de Goiânia. Um grande abraço à parecida Danilo de Brasília. Tamo junto Danilo, é nóis. E Jonathan da Bahia, tamo junto a toda a galera da Bahia. E Rodrigo de Goiânia, Goiás. Um grande abraço, tamo junto galera, é nóis. Então, vamos para as últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras, o maior do Brasil. Quem tem mais tem 10. Então vamos lá. Palmeiras quer liberação por escrito da CBF para escalar Felipe Melo contra a Chapecoense. Muita gente estava com dúvida, então vamos lá. A dúvida dos palmeirenses é se Felipe Melo continua suspenso e terá que cumprir contra a Chapecoense. Ou se ele será escalado após não ter atuado contra o Botafogo. As notícias que alguns dirigentes do Palmeiras ouviu que Felipe Melo deverá jogar em Chapecó. Mas que o clube quer a liberação por escrito por parte da CBF. Tem que garantir, né? Não vai correr o risco aí de colocar aí, sem ter essa garantia aí, para depois tentar prejudicar o nosso Palmeiras. Porque a gente sabe que o Palmeiras é perseguido por todas as partes. Então vamos lá. Para alguns ex-árbitros, Felipe Melo poderá atuar, porque a partida foi realizada e teve súmula. Se o resultado for mantido, ele já cumpriu a suspensão. Se o jogo for repetido, o volante não poderá atuar novamente contra o Botafogo. Então, galera, para quem tinha suas dúvidas aí, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Então vamos para a próxima notícia. Palmeiras retoma a negociação para comprar Keno, galera. É Keno que é bastante pedido pela torcida do Palmeiras. Então vamos lá. O Verdão ainda não desistiu de contratar o atacante Keno, que deixou o clube em 2018 para se juntar ao Pirâmides do Egito. O grande problema estava nas altas cifras colocadas pelo presidente da equipe africana. Para a negociação, mas o Palmeiras acredita que o número pode ser reduzido durante a pausa do Brasileirão devido à Copa América. É, galera. Os números eram que o presidente do Pirâmides estava pedindo 10 milhões de dólares. 40 milhões de reais. Um jogador que está com 30 anos. É meio complicado, né? Se o Palmeiras conseguir aí reduzir aí esse pedido do presidente do Pirâmides, será uma boa. Mas, na minha opinião, o Keno é um grande jogador, mas pagar 40 milhões para um jogador de 30 anos é meio complicado, viu? É meio complicado mesmo. Eu quero muito que o Keno venha para o Palmeiras. E tomara que o Alexandre Mato consiga aí reduzir ou então tentar negociar com o jogador. Leva o Borra para lá, manda o Borra para lá e traz o Keno com um preço bem mais baixo do que isso, né? Então vamos para as próximas notícias aí, galera. Palmeiras atualiza aí parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Atlético Paranaense. Já foi vendido aí 14 mil ingressos para esse jogo. Ontem estava 11 mil e hoje já está 14 mil. Então vamos lá. Hoje o Palmeiras enfrenta o Sampaio Correia e já foram vendidos aí 25 mil ingressos. Vamos cantar, apoiar o nosso verdão hoje, porque hoje tem Palmeiras. Então vamos lá. Palmeiras no Sub-17 no Campeonato Brasileirão, goleia a Ponte Preta e garante a classificação antecipada para a segunda fase. Então boa sorte aí para a molecada do Palmeiras do Sub-17. Vamos lá, galera. Olhe bem. Se o Palmeiras vencer o Sampaio Correia, Palmeiras atinge maior sequência de vitórias desde 2013. Palmeiras pode quebrar uma marca que dura desde a última Série B disputada pelo clube na noite desta quinta-feira. Palmeiras entra em campo no Allianz Parque com a chance de bater uma marca alcançada em 2013, quando o clube frequentava a Série B do Brasileirão. Se vencer o Sampaio Correia pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Verdão atinge aí sete vitórias em sequência e iguala o time que disputava a segunda divisão. Então, tomara que o Palmeiras vença hoje para a gente alcançar essa marca aí de sete vitórias seguidas. Então vamos que vamos. Então, galera, o provável Palmeiras para hoje será o Fernando Praz no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e o Vito Luiz, Felipe Melo e Moisés, Gustavo Scarpa na ponta, Zé Rafael de meia, Dudu na outra ponta e o Davidson de centroavante. Então, boa sorte para o nosso Verdão, para que o nosso Verdão possa fazer um grande jogo hoje e sair do Allianz Parque vitorioso com a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então, galera, um grande abraço a todos e espero vocês no pós-jogo de Palmeiras e Sampaio Correia. Tamo junto, galera, é nóis e avante em palestra.